Hoje a gente vai aprender sobre a maçã da bolacha minha, que a gente vai fazer uma bolacha para mim. E o que é que tem nessa bolacha aí? A gente já fiz um pouco do porro real, não sei onde que está. Vai ficar bom, João? Vai, eu quero que... Está bem concentrado? Estou. Só deixa eu ficar concentrado para que a minha bolacinha fique boa. Então, está bom? Assim que eu nasci, tentando fazer uma coisa, que é calma, concentração para a gente tentar fazer. Porque aí não consegue, não adianta. Isso aí, João. Calma e concentração para ficar bem legal. Vai ficar boa, João? Calma, hein? Vai ficar boa? Vai, calma. Fica mais legal fazer bolacha? Hum, muito bom. Oi, João. E essas bolachinhas ficaram prontas? Ficaram. Essas são as bolachas do João. João, está gostosa? Hum. 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 Eu acho que ficou muito bom as bolachinhas do João. Hum.